E aí galera, mais uma dica para vocês. Vamos a hoje o localizar e substituir? O que é isso? Aqui dentro do Docs, na aba editar, do lado de arquivo, eu tenho a opção localizar e substituir. Então, é um texto que eu estou escrevendo sobre estações do ano e eu quero que toda vez que ele apareça a palavra estações, eu quero substituir pela palavra estações em letra maiúscula e eu vou diferenciar maiúsculas de minúsculas, ok? Vai dizer que toda vez que você escreveu a palavra colmeia, por exemplo, com acento e agora não tem mais acento, você coloca localizar a palavra colmeia e substituir por colmeia. Coloquei aqui, substituir tudo. Olha o que acontece. Todas as vezes que aparece a palavra estações, agora elas estão com as letras todas maiúsculas. Viu que legal? É muito fácil de usar, gente. Vai lá e pode usar à vontade. Mais uma dica para você. Valeu, tchau, tchau.